Fala pessoal, Motodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal 1º de fevereiro, né? Então vamos começar aqui esse vídeo falando sobre o calendário, tá? Calendário que esse mês está bem diferente, está muito legal o calendário, a galera lá da arte caprichou. Então salve muito especial para o meu amigo Juninho, que foi o responsável desta vez pelo calendário, tá bom? Temos muitas novidades, muitos eventos, preparem o bolso ou então façam sociedade com SG porque vai ser difícil vocês conseguirem segurar porque tem muita, muita, muita convocação boa, muita opção de herói bom. Então vou dar aqui algumas dicas e sugestões baseadas na minha conta, tá bom? Para que vocês possam aqui, quem sabe, ajudar vocês a tentar administrar melhor esses gastos, tá bom? De antemão eu gostaria de agradecer sua presença aqui no canal, pedir para você deixar um like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. Se você não é inscrito, por favor, considera sua inscrição, estou com quase 1.500 inscritos, muito obrigado pela ajuda de todos vocês e bora lá para o vídeo, beleza? Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Então vamos lá, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo, mas antes de mostrar aqui o calendário do Juninho, vou mostrar outras duas opções para vocês, caso seja do seu interesse, vou deixar esses dois calendários também lá no meu grupo de WhatsApp, então se você tiver interesse, o link está aqui na descrição, beleza? Primeiramente, esse aqui é o calendário dos Artanis, ok? Um calendário excelente também. Temos a opção deste calendário aqui agora, que é um calendário bem interessante também, no qual, onde aqui ele mostra também algumas ofertas das temporadas, algumas ofertas dos eventos de desafio, então acaba ajudando bastante aqui a você querer se planejar, também organizando e sabendo mais ou menos o que virá para você, quais promoções virão e também o custo de cada promoção, beleza? Então, muitas informações aqui também nesse calendário. Então vamos aqui falar deste calendário aqui, que é o calendário do Juninho, então, novamente, um salve especial e muito obrigado, Juninho, pela sua colaboração, tá bom? Começando aqui o calendário de fevereiro, ok? Nós temos aqui, primeiramente, Titã Mítico, que aconteceu agora, né, galera? Então foi muito bem no Titã Mítico, inclusive eu postei aqui ontem no canal, certo? Um dos meus ataques do Titã Mítico foi um ataque excepcional, maravilhoso, gostei muito do que eu consegui lá e fiquei felizão porque eu consegui também o avatar do Gilgamesh, e nunca tinha conseguido nenhum desses avatares, então eu espero que nos meus próximos ataques eu continue dessa forma, tá? Então, muito bom aqui, deu super certo o evento aqui do Titã Mítico, tá? O Titã Mítico encerrou nesta madrugada, beleza, pessoal? Então, se você se deu bem, deixa aqui também nos comentários, ok? Começando também aqui, nós tivemos a Contenta de Elementos, né, que ela vai se encerrar, no caso, amanhã, ok? Amanhã encerra-se a Contenta de Elementos, então também tem vídeo no canal falando sobre os heróis, ok? Dei a minha opinião e também pra vocês deixo a dica, se você está precisando muito de um herói azul, este portal é a melhor opção pra você, tá bom? Ótimas opções de heróis azuis e fica aí a dica pra você, tá? Temos aqui também, no dia 2, no caso, amanhã, nós iremos começar, né, o Submundo Selvagem, então uma ótima oportunidade pra você completar a temporada, caso você não tenha completado, porque o custo da energia de mundo vai ser mais barato, né? Lembrando também que quem tem condição de fazer investimento nas iscas, essa daqui vale a pena. Eu sempre faço investimento aqui no Submundo, porque são mais dias, são mais mocegos, então mais oportunidade de eu conseguir pegar bons itens, tá bom? Lembrando pra vocês também que, se você estiver precisando de heróis azuis, vermelhos e roxos, é uma ótima oportunidade, porque estarão em destaque Craven Crush, Hanna e Morel. Então, fica aqui a dica pra vocês, que são ótimas opções também de convocação, tá? Muito bom, principalmente na minha humilde opinião, o Morel, que é um herói bem diferenciado, porque é rápido, bate em todo mundo e reduz defesa. Isso, com certeza, pra aqueles combinhos, né, de reduzir defesa e tentar detonar um lado de uma vez só, ajuda muito, tá, pessoal? Depois disso, nós temos aqui Atlântida, né? Depois do Submundo, nós teremos Atlântida, um evento maravilhoso também pra farmar. Costumo sempre dizer que é uma semana de farm que eu me concentro aqui, né? Então, fica a dica pra vocês também, tentem se dedicar nesse ponto, porque itens, né, de batalha, itens pra que vocês possam fazer mais heróis nos seus quartéis, na academia também, você consegue muito aqui em Atlântida, tá? Fica a dica pra vocês, pessoal, não deixem passar isso, porque Atlântida é maravilhoso pra farmar. Eu sempre gasto todos os meus frascos lá e depois junto, devagarzinho, novamente, pra chegar de novo nessa semana, que é Submundo Selvagem, ok? E também Atlântida aqui, que são maravilhosos pra você conseguir bons itens, tá bom? Depois disso, ah, sim, esqueci de falar os destaques. Os destaques aqui, sendo bem sincero com vocês, só se vocês estiverem precisando de um amarelo, porque eu não curti o traje da Mizandra, certo? Pelo menos pelo que tá aparecendo aqui, vai ser provavelmente Mizandra, Yang Mei vai ser o Mokiar, né, traje, e a cara, ok? Vai aparecer um traje novo aqui do Mokiar, eu já vi o traje dele, né? Melhorou, né? Melhorou, porque, enfim, antes ele causava dano em todo mundo, menos em roxo, né? Mas agora vamos ver, depois eu trago a análise pra vocês direitinho aí, dou a minha opinião mais clara e vocês tomam melhor uma decisão, certo? Como eu disse, cara, é uma ótima opção de convocação aqui, um herói de provocar, o bônus de família da família 2022 tá dando um ataque, então, muito interessante, se você tiver outro herói da família de 2022, o Padre dos Heróis de Mês, então, fica bem interessante pra você também, tá bom? Logo em seguida, nós teremos aqui a Torre Stix, ok? Observem que, normalmente, a troca de almas, que tá aqui mais à frente, acontecia sempre em Atlântida, tá? Então, eles fizeram essa mudança estratégica, tá bom? E, assim, foi bom e foi ruim, porque, pra algumas pessoas que estão precisando de mais heróis, acabou ganhando um pouquinho mais de tempo, tá? E pra galera que já tá mega lotada, que não tem mais espaço pra nada, a gente vai ter que maturar aqui mais uma semana, porque vai dar trabalho, beleza? Então, como eu disse, continuando aqui, teremos Torre Stix, Malto, mas só que não ia ser a Torre Mágica, você tinha comentado que seria a Torre Mágica. Então, pessoal, no vídeo que eu soltei pra vocês na live especial de sábado, desculpa, de Natal, de sábado, que eu soltei agora, que eu não pude fazer na sexta, eu comentei sobre as atualizações, tá? Do Sneak Peaks, e uma das novidades que eles estão pensando em fazer, é justamente trazer novos heróis pra Torre Mágica. Então, o que que nos faz pensar? Que eles atrasaram um pouco mais a Torre Mágica, então confirmam essa informação, tá? Existe a possibilidade, eles falaram que estão querendo fazer isso, porque eles consideram que a Torre Mágica já está um pouco defasada, né? Eu não acho, mas se vier mais heróis, mais trabalho pra gente, porque vai ter que trabalhar mais pra conseguir mais fichas e tentar convocações, tá? Então, Torre Stix é um ótimo evento, tá? Esse aqui, eu vou até botar aqui um asterisco, que pode ser um evento que eu venha a considerar que ia usar as minhas fichas, porque hoje, apesar dos heróis de carga não serem tão interessantes, porque a gente demanda de carga, né? Então, precisa de uma quantidade específica de pedras pra, às vezes, ativar uma carga que é, digamos, ideal pra você, mas os heróis da Família Stix, com certeza, são heróis bem diferenciados nesse ponto, porque, já na carga 2, ou seja, com 9 pedras, ou seja, 3 movimentos, você já consegue ativar a carga 2, tá? Então, muito bom aqui os heróis da Família da Torre Stix, tá bom? Vale super a pena você considerar isso, lembrando que tem ótimos heróis também. Pelo que ele tá botando aqui, em destaques, vai ser o Erebus, excelente sniper, tá? A Nyx, que é maravilhosa, e olha só, eles vão colocar o Thanatos. Então, esse herói é muito fora da curva, por isso que eu estou aqui colocando o asterisco, tá? E marcando de novo pra vocês enxergarem esse portal aqui. Pode ser que valha muito, muito, muito a pena de convocar, porque o Thanatos e a Nyx são maravilhosos. Eu gostaria de ter os dois no meu time, tá bom? Lembrando que a Torre Stix vai do dia 8 ao dia 13 de fevereiro, tá bom? Então, Valhalla começa no dia 13, tá? Assim que encerra a Torre Stix, vai começar Valhalla, que vai do dia 13 ao dia 16. E estão em destaque aqui o traje da Sif, muito bom esse traje, se você tiver presente de amarelo. Um novo traje liberado, que é o traje Doty. E a poderosa Alphric, quem não pegou Alphric, né? Na troca de almas que teve da última vez, essa é uma oportunidade. Tentar convocar esse herói, principalmente pra esse momento agora que nós estamos passando pras Guerras de Mana Rápida. Pessoal, não é Guerra de Mana Rápida, é Guerra de Alphric. Então, esse herói é essencial pra sua defesa nesse tipo de guerra, tá bom? Então, vai ajudar muito você, tanto nesse tipo de guerra, como também em torneios de Mana Rápida que possa ser utilizado roxo, tá bom? Então, fica a dica pra vocês, ok? Teremos também um novo evento sazonal, tá? A Temporada do Amor. Então, esses heróis, já dêem uma olhadinha nas cartas também, ó. Vale demais você convocar outro portal que eu estou aqui considerando demais aqui, uma possível convocação. Mas como ele é um evento que vai durar um mês, então eu posso arrastar um pouquinho e quem sabe até convocar só no mês de março pra tentar ali a sorte com o próximo herói de mês, tá bom? Então, vale muito a pena que sim, eu acredito que ele vai ser na mesma estrutura que foi agora que estamos passando, né, do evento lunar. Então, sim, boas opções de heróis, tá, pessoal? Tem passivas bem interessantes, já dêem uma olhadinha nas cartas também, mas vim trazer mais informações pra vocês quando eles postarem. Eu normalmente gosto de fazer isso, porque vez ou outra acontece de eles modificarem as cartas, tá bom? Então, sempre eu posto informações pra vocês das cartas só quando saem no jogo, tá bom? Dinastia das Dunas, né? O último ciclo de províncias será liberado aqui da Dinastia das Dunas, começa no dia 16 de fevereiro e vai até o dia 20, tá? Então, ótima opção pra quem quer herói vermelho, que é a Teth Sherry, é muito boa, tá? Teremos também o Set liberado aqui e também teremos aqui um novo herói, certo? Que é um herói azul, que é o Eterferes. Eterferes, um herói de cura, tá bom? Um azul muito interessante, ele vai curar parecido com a Cleópatra, tá? É mais ou menos nessa linha, depois eu trago mais informações pra vocês também, tá bom? Teremos, enfim, no dia 17 de fevereiro, a troca de almas, tá? Então, não sei, não sabemos e nenhum tipo de informação foi liberada a respeito dos heróis que estarão dentro dessa troca de almas. Eu só espero que vocês tenham realmente se planejado e ali, quem sabe, conseguir o herói que vocês tanto querem. Espero que a gente seja surpreendido e que venham coisas boas, porque dessa vez eu preciso usar muito os meus heróis, porque eu tô abarrotado aqui de herói 5 estrelas ocupando espaço e eu preciso usar eles na troca de almas, tá bom? Teremos também aqui o evento dos trajes, ok? Teremos aqui o novo traje da Justiça, tá bom? Olha o trovãozão aí. O novo traje da Justiça que vai estar disponível pra gente. Teremos o traje do Magni, que é um traje muito bom, que eu tenho, por sinal, tá bom? E teremos aqui em destaque também o traje do Leônidas. Não posso cravar aqui pra vocês se vai ter já um novo, tá? Inclusive já soltaram aqui as imagens dos novos trajes, tem Marjana, tem Cadillen, tem o próprio Leônidas, então tem bons trajes aqui que foram liberados, ok? Mas eu acredito que não vai ser liberado desta vez o do Leônidas, somente o da Justiça que já tinha aparecido anteriormente, tá bom? O evento dos trajes vai do dia 20 ao dia 23 de fevereiro. Ilha de Monstros, então novamente nós iremos passar aqui pela Ilha de Monstros. Se você não sabe o que é isso, tem vídeo aqui no canal falando tudo direitinho, como você andar pelo mapa, como você melhor utilizar suas energias de mundo, como você pode enfrentar as hordas, que tipos de heróis são interessantes pra você utilizar. Então tem todo esse conteúdo aqui no meu canal, é só dar aquela velha garimpada lá que você vai encontrar, tá bom? Do dia 20 ao dia 24, Ilha de Monstros, organizem-se com a Aliança, tá? Pra que vocês possam ter uma melhor performance, que é importantíssimo que a Aliança esteja trabalhando junto com vocês, tá? Fera de Estimação, ou seja, o evento do desafio será aqui dos pets, tá bom? Então mais um asterisco aqui do Malto, então esse portal aqui é provável que eu faça convocações, um ótimo portal. Vão sair mais heróis, como eu disse pra vocês anteriormente, na última vez que saiu os pets, eu só fiz algumas convocações, só pra tentar pegar os três estrelas, né? E pegar os quatro estrelas, mas ele não veio, né? O Bambuleio, que é aquele patinho, eu não consegui pegar, mas eu peguei o Ribit, que era o herói que eu queria, e peguei também o Rufus, que é o outro herói de três estrelas que tá aqui aparecendo pra vocês também, ok? Mas só que eu queria basicamente um outro herói que ainda não tinha aparecido, e eu tô torcendo pra que ele apareça dessa vez, tá? Então, é um herói azul, certo? É uma raposa que tá de armadura, ela vai ser excelente, então eu sugiro que se você tiver alguns geminhas, guardes geminhas pro evento do desafio, que lá com certeza vale muito a pena você convocar, tá? E tem outro também, um herói verde, tá? Que é um gato arqueiro, que ele vai ser muito bom também, então vamos aguardar aqui as cartas chegarem pra eu trazer mais informações pra vocês, do dia 23 ao dia 27, tá? Convenient of Quest, né? Então vai aparecer novamente ali aquelas missões do Pato, né? Pra gente tentar fazer aqui as fases, ganhar mais fichas e tentar convocações lá na Ilha de Monstros, né? Então aparecem esses heróis também, ok? Então, um ótimo portal também pra você tentar a convocação, eu confesso que eu não vou tentar agora, porque característicamente, este tipo aqui, o Portal do Pacto, ele é interessante, eu gosto, inclusive nas últimas duas vezes que ele apareceu, eu me dei muito bem, tá? Mas vai depender dos outros destaques que aparecem, né? Como vocês sabem, sempre aqui no Portal do Pacto, ele não libera todos os heróis que já apareceram, né? Então isso é um ponto negativo desse Pacto, ok? Mas só que os outros quatro heróis em destaques são interessantíssimos, no último Portal eu consegui pegar dois Jecum, né? E no primeiro Portal eu peguei duas Alphrix, então muito bom esse Portal, acaba sendo um Portal interessantíssimo, porque ele não só coloca aqui heróis especificamente do próprio Portal, né? Ele coloca outros heróis de outros portais e aí acaba fazendo aquela salada mista bem interessante. Então, são seis destaques, então pode ser que aumente a margem de conquista pra vocês, tá bom? Então, fica aqui essa ressalva, porque eu vou botar aqui só um pontinho aqui de interrogação, porque vai depender muito do que for aparecer aqui, porque se não aparecer algo que não for do meu interesse, talvez eu não faça convocações aqui, beleza? E aqui, pra finalizar, Guerra dos Três Reinos, tá? Tá aparecendo novos heróis aqui na Guerra dos Três Reinos, uma nova família também. Eu já dei uma olhada aqui em algumas cartas, tem uma amarela lá que, meu Deus, se ela aparecer agora vai ser uma loucura, porque vai ser um herói amarelo muito forte, muito, muito forte, que bate em todo mundo, que é médio, que dá mana pra toda vez que você é atingido, ou seja, é um herói muito fora da curva, grande chance dele sofrer uma pequena nerfada aí, porque realmente ele tá muito, muito, muito forte, tá? Então fica a dica pra vocês, organize seus times, até porque aqui são 60 ataques que você vai ter que fazer, então organize-se pra que vocês possam se sobressair muito bem. E fica a dica pra vocês, galera, se você entrou na Guerra dos Três Reinos, por favor, ataca todo mundo, use seus ataques, não prejudique os coleguinhas, que às vezes a gente perde por conta da falta dos ataques dos coleguinhas, tá bom? Então, basicamente, de evento será isso, ok? Um mês recheado de heróis interessantíssimos aqui, pra que a gente possa tentar a sorte, pra ver se vem aquilo que a gente busca, tá bom? Vamos falar agora aqui das missões, né? Hoje aqui teremos missão de feiticeiro e bruxo, ok? Teremos também, no dia 5, patrulheiro e paladino, no dia 8, bárbaro e ladino, no dia 12, monge e clérigo, no dia 15, bruxo e lutador, no dia 19, druido e patrulheiro, no dia 22, ladino e feiticeiro, e no dia 26, paladino e monge. Então, ótimas opções pra vocês aqui tentarem pegar os seus emblemas, não deixem passar, tá bom? Missões raras, vamos lá, no dia 6, tá? Dia 6 teremos aqui a missão rara de dardos, então se vocês observarem, hoje é dia 2, né? Quarta-feira, né? Então, quarta-feira, eu desculpa, dia 1, quarta-feira, então segunda-feira aqui, vai sair aqui essas missões, tá bom? No dia 13 teremos tabardo, no dia 20, lâmina de damasco, até que enfim, estou precisando muito dessas lâminas, e no dia 27, nós teremos aqui anéis místicos, tá? Então, fica a dica pra vocês também, não deixa passar essas missões raras. Malta, eu não consigo fazer, gasta item, faz o que der possível e o impossível, mas não deixe passar, porque esses itens são valiosíssimos e você vai sentir falta quando você estiver mais na frente do jogo, tá bom? Miragens de ômega desse mês vai ser vermelho, então será no dia 16, então não deixe passar também esses emblemas, ou desculpa, esses éteres, que hoje éteres acaba sendo uma grande oportunidade de você fortalecer ainda mais os seus heróis, ok? No dia 5, né? Torneio de investidas do dia 5, ou seja, no domingo, tá bom? Teremos um torneio de heróis 4 estrelas, reforçador de ataque e com bloqueio de vermelho, tá? Então, uma ótima opção de você usar alguns heróis verdes aqui na sua defesa, pra que você possa ali tentar fazer frente, né, aos seus adversários. No dia 12 de fevereiro, teremos um torneio de mana rápida para heróis 3 estrelas, com restrição de roxo, ou seja, zero márvores. Uma boa chance pra galera que não tem márvore conseguir se sobressair melhor, porque hoje márvore também, assim como alfric, é a rainha dos torneios de 3 estrelas de mana rápida, tá? Fica a dica pra vocês. No dia 19, nós teremos aqui um torneio de 4 estrelas para reforçador de ataque, sem restrições de cores. Então, esse torneio aqui vai pegar fogo, meus amigos, porque você não vai ter limitadores e nem bloqueadores, tá? E por último, no dia 26, novamente torneio 3 estrelas, sendo como batalha sangrenta, onde não há possibilidade de cura ou ressurreição, com restrição, novamente, de vermelho, tá bom? Guerras que vão acontecer dentro do mês aqui de fevereiro. Hoje, né, hoje vai ter a guerra aqui de mana rápida, a última desse mês, ok? Nos dias 4 e 8, teremos Horda Morta-Viva. No dia 11 e 15, Ataque de Flechas. No dia 18 e 22, Equalizador. E no dia 26 de fevereiro, Reforçador de Ataque. E por último aqui, podemos lembrar vocês que vai sair em breve também aqui o vídeo do Vizelos, tá? Um herói bem legal, gostei do que eu vi na carta. E vou trazer depois pra vocês todas essas informações, beleza? Então, pessoal, se você gostou do calendário, por favor, compartilhe esse link com seus amigos de Aliança. Pra que todos tenham mais informações, e assim consigam ter um melhor planejamento. Porque, de fato, esse mês tá bem complicado, tem muita coisa boa, e você precisa se organizar, porque senão, todo o seu dinheiro vai pra ESG, beleza? De antemão, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal. Pedir pra você deixar o like, pra fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. Um abraço pra todo mundo e valeu!